ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Segundo o dia do julgamento da Socialite, Marceline Schumann é marcado por estratégia da defesa, que busca desqualificar o crime de tentativa de homicídio. Já a promotoria diz que réus mentiram nos depoimentos e afirma que motivo do crime não é fútil. Na Zona Norte, polícia prende homem acusado de matar enteada de 4 anos. Reforma na saúde, MPE vai investigar como o novo serviço vai ser oferecido à população. E ainda, Apolo de Duas Rodas lança novo modelo de moto para fugir da crise. Setor sofre com a queda na produção. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Continua o julgamento do caso Marceline Schumann no Fórum da Capital. Hoje, a defesa tentou durante todo o dia convencer o júri de que a intenção dos réus era dar um susto na vítima, Denise Almeida da Silva, e não matá-la. Uma conversa com os advogados, um sorriso. Três dos cinco réus pareciam tranquilos. Os outros dois, presos no CDP, se atrasaram. O segundo dia de julgamento começou com mais de uma hora de atraso. E sem Rafael Leal e Charles McDonald, o que foi permitido pela defesa. A gente prefere deixar para a hora dos debates as teses de defesa, né? Mas, de antemão, posso adiantar que vamos pedir a absolvição do Ednei, né? E do próprio Charles e pedir a retirada da qualificadora do Rafael. A estratégia da defesa era desqualificar a acusação de tentativa de homicídio. Os advogados sustentaram que a intenção de Marceline era apenas dar um susto na rival Denise Almeida da Silva. Como o crime que ela cometeu, que ela pretendeu, e o que foi alcançado foi o crime de lesão corporal, a vítima foi lesionada, e esse é o crime que ela quis. A pena desse crime é de um a três meses a um ano. Ela já está presa há onze, então ela já cumpriu a pena, então cabe a absolvição. Mas, para o Ministério Público, foi mais que um crime de lesão corporal. Tudo foi planejado, motivado por ciúmes, uma arma foi usada, a vítima acabou baleada e poderia ter morrido, e quem se envolveu no caso recebeu dinheiro pela participação. Qualquer pessoa sabe que susto não se realiza mediante disparo de arma de fogo contra a cabeça de alguém. Isso não é susto. Quem brinca de susto sabe que susto não é isso. Ou seja, é mais uma mentira que a defesa vem tentar colocar para a justiça. Em duas horas de sustentação, o promotor alegou que os réus mentiram nos depoimentos durante o inquérito e diante do juiz. E disse ainda que o motivo do crime não foi fútil. O motivo torpe não é um motivo fútil, não é um motivo insignificante. Matar por causa de dinheiro não é motivo fútil. Se essas pessoas precisam de dinheiro, isso não é insignificante. Mas é torpe. O que é torpe? Torpe é aquilo que é abjeto, é vergonhoso. Já com todos os réus em plenário, os advogados de defesa rebateram. Os réus podem mentir. Não é crime. Eles mentiram e combinaram, todos eles combinaram, àquela época, de contar a história do cheque. Porque achavam que era melhor para eles. Charles MacDonald e Rafael Leal chegaram mais de uma hora depois do julgamento ter começado. Um a um, os advogados apresentaram os argumentos para convencer o júri da redução da pena ou absolvição. Os debates duraram mais de seis horas. E o julgamento, nesse momento, segue no fórum Enoque Reis. É para lá que nós vamos agora, ao vivo, com a repórter Marquilze Pereira. Boa noite, Marquilze. Boa noite, Marcela. Pois é, continua. Já passam aí das seis e quinze da noite. O último advogado de defesa fala nesse momento. São três no total. É o momento conhecido como tréplica, né? Ele rebate os argumentos feitos pela promotoria, né? E tenta convencer o júri que não foi uma tentativa de homicídio, e sim um crime de lesão corporal leve, com pena mínima prevista em lei de três meses de reclusão. E tudo porque, segundo a defesa, foi a tentativa de dar um susto na vítima Denise Almeida da Silva. Bom, mas a promotoria que falou antes mesmo da defesa, diz que não, diz que encarar esse crime como um crime de lesão corporal leve é banalizar a vida humana. Disse também que o Rafael Leal, que é acusado de ter atirado contra a vítima, teve sim a intenção de matar, porque ele atirou contra a vítima, contra a cabeça dela, e não contra o pneu do carro, contra o carro. E que a pistola usada por ele é uma pistola que tem o poder de matar uma pessoa, e não apenas de parar uma pessoa. Inclusive, ele fez uma comparação, diz que foi a mesma arma usada no filme 007, já foi usada também pela polícia, e apresentou vários argumentos. O fato é que a fala do advogado que fala nesse momento em plenário deve terminar por volta de 7h15 da noite, e aí sim o júri se reúne com os jurados em uma sala secreta, eles vão responder as perguntas feitas, eles respondem apenas se sim ou se não, e decidem então. Mas ainda nesta edição eu volto com outras informações. Marcela. Obrigada, Marquinhos. Olha, e com tantas mudanças e dúvidas no reordenamento da saúde, o Ministério Público do Estado vai apurar como esse novo serviço será oferecido à população. O inquérito civil é preventivo, mas a ideia é monitorar se o serviço de saúde vai ficar comprometido com o reordenamento e qual a real economia para os cofres públicos do Estado. Após esse acompanhamento que nós estamos fazendo, fica constatado que não houve a tal economia, e muito mais importante ainda, é a qualidade do serviço foi prejudicada, a demanda não está sendo atendida da maneira correta, é óbvio que nós vamos tomar as medidas cabíveis, inclusive as necessárias judiciais. A medida do governo pretende transformar 5 SPAs em unidades básicas de saúde que terão horário de atendimento diferenciado, das 8 da manhã até as 10 da noite. Dos 12 CAICs, 5 também vão virar UBS, mais 2 maternidades. Em relação aos CAIMs, os atendimentos serão transferidos para as policlínicas aqui da capital. A prioridade do monitoramento do MPE é ver como esse novo serviço vai ser prestado à população. Uma reunião entre o MPE, Suzã e Sença foi marcada para o dia 14 deste mês. O Ministério vai questionar a expectativa do governo em oferecer mais 150 leitos na maternidade Ana Braga, Galileia e Dona Lindu, porque de acordo com os cálculos feitos na inspeção, isso não será possível. Pelos levantamentos que eu fiz durante as inspeções, nós não chegamos a esse número, entendeu? Mas isso foi passado para o secretário, ele disse que vai sentar com a equipe técnica, que não há intenção de prestar nenhuma informação equivocada, nem mentirosa, e que tudo vai ser esclarecido. Então nós estamos esperando. E Manaus segue em situação de emergência por causa do Zika vírus. O número de casos confirmados chega a quase 1.400. Mais informações com a repórter Priscila Mello. Pois é, Marcelo. O prefeito Arthur Neto renovou o decreto de situação de emergência por causa da epidemia do Zika vírus. O último decreto foi realizado em novembro do ano passado e durou seis meses. Com isso, a Sença foi autorizada a fazer contratações provisórias de profissionais e de serviços necessários para a prevenção. Desde o ano passado, os levantamentos rápidos indicam que Manaus tem um índice médio de risco em relação à doença. Então, durante esse período do decreto, a Sença vai organizar todas as medidas que vão ser realizadas até tudo normalizar. Além de passar as informações necessárias à população sobre os resultados do combate à epidemia. Volto com você no estúdio. E hoje foi realizado em todo o país o Dia da Liberdade de Impostos. Um protesto contra a carga tributária altíssima que todos nós pagamos. Todos esses números representam o quanto os brasileiros já pagaram de tributos de janeiro até agora. Apesar disso, o país ocupa o último lugar do ranking sobre o retorno de impostos. Em cinco meses no ano, você trabalha só para pagar impostos. E os outros, sete meses no ano, você trabalha justamente para pagar suas contas, para poder comprar, para poder acumular, para poder gerar riqueza, para poder deixar um pouco para as outras pessoas que a gente gosta. 153 dias. É o que o brasileiro deve trabalhar por ano só para pagar impostos. O custo de vida do brasileiro hoje, principalmente da gente, Manauara, seria bem reduzido em questão de imposto. A gente poderia comprar realmente o que a gente precisa, mas o que a gente tem uma certa vontade de adquirir. Eu acho que seria melhor se não tiverse mais baixo o imposto. Mais baixo, melhor. Hoje, esse grupo de empresários esteve reunido para mostrar aos consumidores o peso da carga tributária. A população deve entender que a carga tributária é culpada pelos elevados preços cobrados hoje no mercado. Nesta loja, mais de 150 produtos foram colocados à venda. Os preços praticados aqui estão isentos de impostos. Um desconto que pode chegar a mais de 30%. O preço deste ar-condicionado com imposto chega a R$ 1.150,00. E sem imposto saiu por R$ 779,00. É um produto que é nacional, produzido aqui em Manaus mesmo, chegando a esse valor para o consumidor. Além desta, mais de 60 lojas aderiram à campanha do Dia da Liberdade de Impostos. Pena que a campanha durou apenas um dia, porque o impostômetro não deve parar tão cedo. Em instantes, Laudo confirma que menina de 4 anos foi morta pelo padrasto. E mais 34 detentos que fugiram no início do mês do Compage, seguem foragidos. E tem ainda ao vivo do Fórum Enoque Reis, as últimas informações do julgamento da Socialite Marceline Schumann. A decisão deve sair ainda hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti